Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém, estamos em um simulador de limpeza. Limpa, limpa tudo, limpa mais, limpa tudo. Eduarda, você tá parecendo maluca, filho. Você tá parecendo minha mãe quando a casa tá suja e ela quer limpar a casa inteira. É limpeza, tem que limpar! Gente, desculpa, Eduarda, tá meio dadado. Só dói nada, vamos começar a limpeza. Isso aqui tu vai virar o local mais limpo do mundo. Vamos lá, além da gente construir a nossa casa aqui, Eduarda, a gente vai ter que limpar ela. Como, por exemplo, a nossa escada. Meu Deus! Eduarda, tá parecendo aquela comida velha, sabe, que fica na geladeira? Mas essa aí tá igual o queijo vai pôr. E agora eu tenho aqui uma água, eu tenho 10% de água aqui no meu estoque de água que está aqui nas minhas costas e eu posso limpar, tá vendo? Ó, Eduarda, olha como é satisfatório, olha isso. Ah, nossa, tá mudando nada. Tá sim, tá ficando com cor de escada. Mas o único problema é que a água acaba, Eduarda. Aí eu tenho que vir aqui, ó, recarregar a minha água. Tá entendendo? Fih, deixa eu limpar mais rápido aqui, ó, porque eu tava demorando muito, eu acho. Ó, já limpei um degrau. Já limpei outro degrau. Nossa, isso vai demorar horas aí. Vai não, Eduarda. Isso aqui é terapia pra ficar calmo, né, Eduarda? Já vi que Eduarda não se dá muito bem com esse tipo de terapia, né? Pronto, enchi de novo aqui. Vamos limpar. Deixa eu limpar assim, que assim parece que limpa mais, mais rápido. Calma, dá licença, Eduarda. Deixa eu te limpar também que você tá fedendo. Ah, eu que deveria te limpar, né? Oxe, Eduarda, eu tomei banho ano passado. Qual que é o problema? Ano passado foi agorinha, gente. Para de passar. Marcelo, ano passado já tem 5 meses. Que horror, gente. Como passa rápido. Enchi aqui meu reservatório de água e eu vou subir aqui que eu acho que fica melhor pra limpar, ó. Olha essa imundícia. Eduarda, parece até meu pé quando eu saio pra brincar na rua. Aí eu cheguei pra tomar banho e tá dessa cor aqui, meu Deus do céu. Nossa senhora, mas aí tá até limpo, porque pra brincar na rua o pé fica preto. Oxe, mas meu pé é assim, Eduarda? Ó, Eduarda, tô quase acabando já de limpar, tá vendo? Ih, tá até ficando de noite, essa tua limpeza demora demais. Meu Deus do céu, eu tô sendo a pessoa mais rápida possível aqui de limpar, gente. O que tá acontecendo? Tá nada, Marcelo, você tá demorando horror. Só tem alguns detalhes pra acabar a minha lavagem. A gente vai jogar um balde de água, já sai tudo. Ó, olha só, tá vendo? Esses produtos aí de hoje em dia, não é com nada. Pega uma vassoura, taca sabão em tudo e vai saboando tudo assim. Eduarda, ó, ó, ó. Mais um negócio aqui, ó. O chão agora se desbloqueia. Ah, mas ele tá limpinho. Você até tocou, cagaram aqui, viu? Eduarda, eu consegui 10 minutos de água infinita. Pois, limpe tudo, Marcelo. Limpe tudo, porque tá tudo cagado. Eu tenho reservatório de 10 minutos de água infinita, então é hora de eu brilhar, Eduarda. De eu mostrar pro que que eu vim aqui, tá? Marcelo, esse chão tá muito podre. Eu tenho pena de você, viu? Ah, Eduarda, para. Elogie meu chão. Pelo menos o chão é bonito. Ele só tá... Podre! Eduarda, você não tá elogiando a limpeza acontecendo. Olha aí a limpeza acontecendo, tá vendo? Graças a Deus. Olha a limpeza acontecendo. Nossa, meu tênis tá até fedendo. Gente, a pergunta é, você me contrataria pra limpar a casa de vocês? Comenta aqui nos comentários. Sei lá, se você fizer um bom serviço, talvez sim. Nossa, você não gosta de mim não, né? Já percebi isso. Não. Olha, gente. O chão tá ficando bonito e tem um barulho de piano, Eduarda, quando eu vou limpando. Eu quero saber de onde eu tô tirando essa água aqui. Eu tô gastando água aberta pra limpar a casa. Gente, é um processo demorado. É demorado. Mas no final vale a pena, ó. Eu vou até proibir, tá? Não é um processo demorado, é um processo impossível. Agora que eu acabei de limpar a escada. Tava suja ainda. Finalmente! Uma coisa limpa! Eduarda, dá licença. Deixa eu coisar a minha casa que você tá me atrapalhando, em vez de ajudar. Eu vou te ajudar como? O Marcelo não está no Roblox. Minha filha, você tem que me ajudar mentalmente. Falar que eu tô limpando bem. Você tá me humilhando? É claro, tua casa tá podre. Mas tá dando certo, ó. Tô limpando. Você tá vendo, né? Finalmente, né? O chão já tá parecendo um chão de verdade. Sabe o que é pior? A gente tem que construir e limpar. É, não é só construir, não, Eduarda. Tem que limpar, Fih. Quero saber se eu vou ganhar dinheiro depois de limpar isso aqui tudo. Ah, não vai. Uh! Consegui uma meta aqui. Agora a minha renda já é maior. Eduarda, eu acabei de descobrir que eu acho que com o dinheiro que eu ganho, eu posso comprar novas armas de limpeza. Nossa, mas você é burro então, né? É, deixa eu encontrar o botão. Porque olha só, eu vou comprar mais alguma coisa aqui e eu acho que é a parede. É a parede, Eduarda. Meu Deus. Pera, pera, pera. Passando aqui pra lembrar vocês que o boneco do Marcelo e também a boneca da Duda já estão disponíveis na maioria das lojas de brinquedos de todos os shoppings do Brasil. Então se você quer um pedacinho nosso na sua casa, é só ir no shopping mais próximo e procurar nas lojas de brinquedos. Gente, boneco do Marcelo da RV, boneco da Duda já está disponível em todo o Brasil. Eduarda, pelo menos temos uma parede. Ela é suja. Ela é imunda. Olha aquela... Podre. Tem que parecer até um peido. E é por isso que eu vou aqui, ó, limpar ela bem limpinha. Bora, vamos passar devagarinho. Porque, gente, pensa no negócio sujo, rapaz. Como é que se instaurou uma sujeira tão grande assim nesse lugar? Alguém peidou nela, não é possível. Foi você, né? Eu não pe... Eduarda! Marcelo, eu não pe... Marcelo, sai a culpa sua. Eu não peido não, tu peida. Eu peido. Meu Deus, gente, quem peida parece ser doido. Todo mundo peida, Marcelo. Se você fala que não peida, é mentira. Tu já me viu peidando? Já. Aí quebrou meu argumento. Ô, sujeira. Essa é a parede mais suja que eu já vi na minha vida, Eduarda. Tomara que aqui atrás não esteja suja. Não tá sujo. Só do lado de dentro. Aqui é a parede do meio. Já pode comprar outra parede? Aqui é a parede do meio. Mentira, deixa eu comprar a parede do meio. Tomara que ela esteja limpa, né? Porque eu não aguento. Aí, tá limpa, Eduarda. Olha que coisa... Depende, assim, do ponto de vista, né? Se for do lado de fora, ela tá limpa. Eu vou escrever meu nome aqui, gente, ó. Marcelo. Gostou, Eduarda? Não. Eduarda, eu tenho que morar em alguma casa. Se eu não acabar isso aqui... Eu tô ferrado. Não tô conseguindo limpar nada. Marcelo, primeiro você tem que construir pra limpar. Mas isso que é o problema. Construir já tá sendo difícil. Imagina limpar, Eduarda. É por isso que você tem que aprender a limpar a casa na construção. Ah, eu desisto, eu desisto. E é por isso, Eduarda, que agora a gente veio pra outro mapa do Roblox pra limpar carros. Cansei. Ô, meu Deus. Eduarda, eu cansei de limpar a casa. Olha, olha como o carro tá ficando mais bonito, gente. Marcelo, eu vou te limpar então, tá bom? Não, Eduarda, eu tomei banho, já falei. Gente, o carro tá criando vida. Olha só. Tava feio o carro agora, tá parecendo um carro de verdade. Marcelo, assim que é bom, né? A gente deixar o carro bem limpinho. Eduarda, eu tenho um carro na vida real, né? E eu deixei ele sujo, Eduarda. Eu sei disso. Mas aí é pra não roubarem. Porque já tá sujo, ninguém vai querer o carro. Acabou a água. A gente vai ter que pegar a água lá do mar pra limpar, ó. Ah, meu Deus. Do mar? Você falou que era do mar e é mesmo. Fica aqui, ó. Eu venho aqui. Como que é? A gente aqui, ó. Recarga. Então eu enxerro aqui a minha mochilinha de água. Gente, é verdade. É pelo mar. Vambora, Eduarda, vambora. Não quero mais limpar esse carro, não. Quero limpar o carro do bombeiro. Que eu acho que é o carro do bombeiro. Ah, não. Só vamos, hein? O carro do bombeiro é muito grande de limpar, Marcelo. Eduarda, é mesmo? Você fala, vai dar um trabalho pra gente limpar essas coisas aqui? Vai te dar um trabalhão. Eu tô limpando o carro da polícia. Que isso, garota? Pode isso? Pode, ué. Tô trabalhando. É verdade, Eduarda. É verdade. Tô trabalhando. E se eu fosse você, eu não limpava mal, não. Porque se tu... Limpar mal o carro da polícia, eles vão te levar a preço. E é verdade, né, Marcelo? Eduarda, limpa direito esse negócio. Já vim aqui. Tomara que não entre um peixe aqui no meu negócio de água, que eu vou tomar um sujo. Marcelo, tem como comprar com um rabo um negócio? Eu não quero comprar, não. Não quer ter água infinita, não. Se tem água do mar, eu vou estar usando, Eduarda. Que horror. Eu sou uma pessoa certa, tá bom? Ó, a gente já limpou 30% do mapa. Meu Deus do céu, vai voltar muita coisa. Então, eu queria saber quem é a pessoa que fica relaxada com o tipo de jogo deles. Eu tô com raiva. Tá tudo sujo, ninguém limpa nada. É verdade, né, Marcelo? Você tá um horror. Até a lixeira tá suja, nunca vi isso. Nossa, mas a lixeira, ela é suja e fica com o lixo. É, o povo tem que pelo menos deixar o lixo dentro dela, não fora, né? Acabou a minha água, essa água velha fica descarregando. Eduarda, você ainda não acabou de limpar o carro da polícia? Não, você ainda não acabou de limpar o caminhão do bombeiro? Acabei, acabei não. Tá faltando detalhezinho agora que eu... Ah, tá. Nossa, falta a frente toda. Eu não limpei nada aqui na frente. Essa mulher de banana fica entrando na minha frente. Mas é lá, a água do mar tá acabando. Isso não pode não, Eduarda. Não pode isso não, Marcelo. Aí que a polícia vai prender a gente de verdade. Deixa eu pisar no teto do carro aqui, porque eu tenho que limpar, né, gente? Tem que limpar bem limpadinho. Licença. Ô, coisa limpa. Aí, ó, limpei. Limpei, aí, ó. Primeiro carro 100% limpo. Tá 100% limpo, não tá? Não, tem uma sujeirinha na roda. Ué, eu já limpei. Por que que não tá me dando um negócio de limpo? Eduarda, deve faltar alguma sujeirinha bem pequenininha que você ainda não viu. Tem que usar óculos aqui, porque a sujeira é muito pequena. Vambora, ó, vamos limpar. Cadê o detalhe que tava aqui? Aqui o detalhezinho. Não sei se eu limpei tudo agora, acho que eu tô maluco. Marcelo, às vezes você não limpou tudo também, né? Eduarda, tá limpando a lata de lixo aí? Tô, tô limpando. Já limpei uma, vou limpar a outra. Eu limpei as duas já aqui também. Acabou a... Eu acho que nós somos bons limpadores. Quanto de sujeira você já limpou? 1.590. Que isso? E você? É isso aí, eu sou preguiçosa. Gente, Eduarda não serve pra ser limpadora. É isso aí, Eduarda. É com essa limpeza de carro, esses carros velhos aqui, que a gente vai terminando o vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Se você quiser assistir vídeo Roblox com a cara de Eduarda, é só passar lá no canal dela, que se chama DudaBlock. Lá tem vídeo igual a esse daqui, só que com a câmera dela, com a cara dela aí. Exatamente, gente, meu rosto bonito. Bonito, não tem nada. Se você quiser continuar assistindo vídeo Roblox aqui do canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Então é isso, gente. Pega o controle da TV, pega o dedo aí e clica no vídeo aí pra assistir, gente. Um beijo, um queijo e tchau. Tchau. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.